Descanse em paz! Ou não! Foi um dia normal! Chris estava descendo uma rua quando de repente... Zumbis? O que está acontecendo? Me deixem ir! Lá, doce lá! Foto de família! Sorria! Nós moramos aqui agora! Nós realmente queríamos uma filha! Por que tão lento? Nós vamos nos atrasar! Querida, vamos embora! Espera aí! Esquecemos nossa filha! Certo! Vamos! Conheça a vovó e o vovô! Mãe! Cuide da sua neta enquanto estamos fora! Isso é realmente necessário? É sim! Seja boazinha! Você está em ótimas mãos! Então, vovó? Vovô? O que me dizem? Mãe, meu dente caiu! Põe o dente embaixo do travesseiro e espere que a fada do dente venha com dinheiro! Querida, já sei! Aqui estão mais alguns dentes! Para que você possa ganhar mais dinheiro! Obrigada, pai! Uau! Não tenho dinheiro suficiente! Vou pagar com cartão de crédito! Fiz ou mais ter car? Transação bem sucedida! Pai, vamos! Correr é bom pra você! Eu tenho uma ideia! Venha comigo! Cérebros! Isso é chato! O que devo ler? Um álbum de fotos! É a mamãe! Que linda! E esse é o papai? Nojento! Se transformar em zumbi foi bom pra ele! Me dê! E nunca mais toque nisso! Ele claramente não gosta de lembrar do passado! Um pouco mais! Uau! Há espaço suficiente? Sai e dê uma olhada! Acho que é espaço suficiente! Não entendi! Eu tenho que fazer tudo sozinho? Não consegui! Olhos! Tenho uma tarefa pra vocês! Os olhos são ótimos sensores de estacionamento! Agora estamos estacionados! Uma história para dormir é uma tradição familiar! Mas o pai zumbi não gosta disso! Que chato! Pare! O chão está rangendo! Você vai acordá-la! Vou ficar quieto! Sensei! Isso é insuportável! Já sei! Eu não vou andar! Eu vou rastejar! Tchau! Entrega! Vocês não podem comer um entregador de pizza! Isso é pra você! Fique com o troco! Desculpa! Isso é pizza! É comida! Ahn... Estou bem? Bem! Não! É assim que você come! Tente! Devemos tentar! Aproveite! Isso é tão bom! Vou comer com as mãos! Não! Isso é papelão! Papelão! Tem um gosto tão bom! Querida, é hora de dormir! Você precisa dormir! Dormir! Durma! Vou colocá-la na cama! Pra dormir, querida! Ela está aqui, super pai! Ahn... Nana, neném! Que a cuca vai pegar! Ela não está dormindo! Sua vez! Calma, bebezinho! Não chore! Estou tão cansado! Meus braços estão caindo! Já sei! Podemos fazer uma pausa enquanto os nossos braços balançam o carrinho! Que barulho estranho é esse? Uau! Mamãe está tocando piano e dançando ao mesmo tempo! Papai não sabe muito de música! Ele precisa de ajuda! Quase lá! Aqui estamos! Não tenha medo! Papai está descansando! E você também deveria! Mas como? Seve uma ideia! Aqui! Não tenho tanta certeza! A família zumbi vai para o subterrâneo! Viu? Está calma aqui! Sem barulho ou agitação! Cris é uma sonâmbula! Quem teria pensado? Sim! Eu sabia! Vamos, querida! Vamos transformá-la em uma zumbi de verdade! Faça a maquiagem dela! E vamos transformar essa blusa chata em uma roupa decente! Nossa menina é tão linda! Isso são dentes? Eu sempre os escovo muito bem! Ok! Não! Use minha pasta de dente! Patom radioativo é a tendência mais quente! Ahn! Cérebro? Nojento! Cris dormiu e está sonhando! Mãe! O que você está fazendo? Não! Eu não gosto disso! Muito tarde! O gene zumbi está funcionando! Que sonho! O que é aquilo? Não toque! Papai era humano! E uma vacina de zumbi? Eu tive uma ideia! Espero que funcione! Seu chá! Mal posso esperar! Uau! Mamãe! Mamãe! Estou tão feliz! Papai? O que você fez? Eu não quero ser humano de novo! Assim não! Acho que nunca mais o veremos! Gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo se você gostaria de ver uma sequência dessa história de família de zumbis! E não esqueça de curtir esse vídeo! Se inscreva no nosso canal e clique no sino para não perder nenhum novo vídeo hilário do Trom Trom! Tchau! Tchau! Tchau!